Alerta de hoje falando sobre a tensão crescente entre os servidores estaduais e o governo de Mato Grosso. Na manhã desta terça-feira, servidores ocuparam o plenário da Assembleia Legislativa em protesto contra os projetos enviados pelo governador Mauro Mendes no chamado Pacto por Mato Grosso. Patrícia Helena Dorileu traz todas as informações. Sindicalistas na mesa dos deputados, galerias lotadas e plenário ocupado. Este foi o cenário construído pelos servidores públicos na Assembleia Legislativa durante toda esta terça-feira e que pareceu muito com aquele de 2016. Tudo bastante conturbado. A invasão, que resultou em ares condicionados desligados e impedimento na entrada de bebida e comida, tem como objetivo a retirada de pauta das mensagens bombas do Executivo. O ato é contra todas estas polêmicas mensagens que foram encaminhadas pelo Palácio Paiaguais e que pedem para serem votadas antes do fim desta legislatura. A próxima toma posse no dia 1º de fevereiro. Nós entendemos que as questões que estão colocadas e pautadas pelo governador têm uma justificativa que é a crise fiscal do estado de Mato Grosso. Ao analisarmos os números, nós percebemos que o estado do Mato Grosso é o estado que mais cresce em arrecadação e o governo insiste em fazer a gestão observando exclusivamente a despesa. Enquanto isso, faz uma dilapidação do patrimônio público pela renúncia fiscal. Ora, nós sabemos que o estado é o único capaz de resolver o problema da crise fiscal atuando como um diligente das contas públicas, ou seja, arrecadar de quem tem mais e parar de sacrificar quem tem menos, que são os assalariados. O projeto da RGA se transformou num grão de areia no universo. As coisas que estão aí plantadas são muito mais amplas do que a RGA. A gente ser congelado, aceitar o congelamento das nossas leis de carreira, tirar a autonomia democrática do Conselho de Previdência, são coisas assim incomensuráveis. São perdas que eles criaram várias variáveis dentro desses projetos de leis que nos apontaram para a gente poder fazer essa reação. Ao longo da tarde, inúmeras reuniões aconteceram. Entre fórum sindical e deputados estaduais, depois só entre os deputados, só entre as lideranças sindicais, dos parlamentares aliados aos servidores com o presidente Eduardo Botelho. Todos se articulando para tentar um consenso. O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, afirmou mais cedo ao portal Gazeta Digital que não há a menor chance de o governo do estado aceitar as reivindicações do fórum sindical e retirar os projetos que estão em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Disse ainda que é uma intransigência antidemocrática ocupar o plenário da maneira como foi feita hoje. Como as mensagens foram encaminhadas do Executivo ao Legislativo, em regime de urgência, a maior preocupação dos servidores neste momento é que elas sejam votadas fora do plenário, em uma sessão secreta. A possibilidade é autorizada pelo regimento interno da Casa? Na verdade, o regimento da Casa, eles têm aí o regimento, que são várias páginas, mas o regimento às vezes corrobora a favor da legislatura. Mas a gente entende que lá, mesmo nas entrelinhas, permitindo se reunirem numa plenária para fazer essa votação, que a única plenária da Assembleia Legislativa, o endereço da Assembleia é aqui, no Centro Político Administrativo, a votação tem que acontecer aqui. E é por isso que a gente está ocupando esse espaço aqui e tentando impedir essa votação.